Muita gente pergunta, né? Quanto eu preciso para me mudar de país? Quanto eu preciso para me mudar para os Estados Unidos? Quanto eu preciso para me mudar para a Europa? Para o Canadá? Quanto, né? Isso é uma coisa muito subjetiva. Eu gosto sempre de pensar no valor necessário, não gosto do mínimo, não gosto nem do termo mínimo. Eu acho que isso me lembra muito aquelas feiras de barganha que a gente vai em São Paulo. Qual é o mínimo que você faz por isso? Eu não gosto disso. Porque quando você fala em mudança de vida, principalmente, quando você quer mudar de um país, você quer mudar de vida. Você quer mudar de vida, você tem que mudar de atitude, você tem que mudar tudo, né? Tudo. Você tem que se adaptar novamente a uma série de outras situações. Primeiro, não existe um valor mínimo, existe um valor necessário. Tudo tem um custo e ele é muito subjetivo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que é isso que eu gosto muito de mexer com esse lado da pessoa. O brasileiro são poucos que conseguem realmente entender o sentido de empreendedorismo. De você fazer alguma coisa, de você criar alguma coisa. E eu acho, eu lembro que meu pai sempre falava isso para mim. Ele falava, olha, o bom jogador não é aquele que vem com as melhores cartas. O bom jogador é aquele que ganha o jogo com as cartas que ele recebeu. Lembrem disso. Às vezes, vocês podem não ter as melhores cartas na mão. Quando você pensa em mudar, você precisa ter uma reserva de dinheiro. Precisa sim. Existe uma série de pessoas que vêm falar comigo e falam, não, mas eu ouvi fulano falar, se fulano falar, o Beltrano falou que, ah, se eu for para ir com um visto de turismo, eu arrumo um emprego, eu vou me mantendo, depois eu abro uma empresa e essa empresa vai me dar um visto. Gente, eu desconheço, tá? Eu acho que isso é você querer acreditar demais numa situação que fica agradável para o seu ouvido e não na realidade. Às vezes a realidade pode não ser muito legal para as pessoas, mas pelo menos ela vai pôr seu pé no chão e vai evitar que você faça besteira. Então, pensou em fazer alguma coisa? Conversa com um profissional, tá? Eu acho que você precisa se programar de acordo com uma série de situações. Não existe um valor certo para você falar assim, olha, eu quero ir para um determinado país, eu quero ir para Portugal. Quanto eu preciso levar? Depende, você precisa conversar com um profissional em Portugal que trabalha com esse tipo de negócio ou com imigração que ele vai virar para você e falar assim, olha, para vir para Portugal, você precisa deste, deste, deste documento, deste valor, desta autorização, desta inscrição, deste dinheiro e aí você vai ter um visto. Você precisa de alguém que tenha experiência explicando algumas coisas para vocês, seja na área empresarial, seja na área de direitos, seja na área administrativa, no que for. Eu cheguei à conclusão de que não existe uma receita de bolo pronta, com um número pronto que vai se encaixar todo mundo. Ah, eu vou com visto de estudante e aí eu vou levando, eu vou barrigando e depois eu vejo o que acontece. Eu já vi muitas coisas assim darem erradas. Ah, mas o meu amigo deu certo. Ótimo, seu amigo deu certo para ele, não quer dizer que vai dar certo para você. Então, pensem sempre nisso, principalmente você que tem filho, você que tem esposa, você que tem marido, pensa nisso. Não existe sucesso sem sucessão. Lembra disso, né? Você pensar só em você, às vezes, não vai levar para um caminho muito legal. Então sim, o planejamento é fundamental, a estrutura é fundamental. Você pensar, eu vou dessa forma, meus filhos estão preservados, a minha esposa está preservada, o meu marido está preservado, a estrutura está montada, agora nós vamos traçar um plano de ação e vamos fazer esse plano de ação acontecer gradativamente. Alguns têm uma facilidade maior que pode realmente acontecer de uma hora para outra, com certeza. Outros precisam de um planejamento um pouco maior, talvez uns seis meses, um ano, dois. Eu já contei para vocês, eu tive clientes que a gente acompanhou durante três anos. Conversava com eles a cada seis meses, ia ajustando, fazendo pequenos ajustes finos no planejamento deles, ia acompanhando para que a coisa acontecesse e graças a Deus deu certo. Então, se alguém falar para vocês, olha, para vir para cá você precisa de 50 mil dólares, para ir para a Europa você precisa de 50 mil euros, isso é mentira, tá? Não existe esse número. Você pode ir para um lugar mais barato, para um lugar mais caro, você pode precisar de uma estrutura maior, uma estrutura menor, você vai ter um custo maior, você vai ter um custo menor. Eu acredito muito no trabalho individualizado, personalizado, porque só você tem as suas características. Então, um projeto, por exemplo, de um... Vou dar um exemplo, tá? Vocês vão abrir, cada um vai abrir uma padaria. O José e o Manuel vão abrir duas padarias, uma em cada lugar. O José tem uma característica, ele quer vir para cá, vão dizer, o José quer vir num visto E2, por exemplo, que ele é, sei lá, ele é de Giuseppe, é lá da Itália, e o Manuel é lá de Portugal, o Manuel não cabe visto E2, né? Então, ele viria com um L1, por exemplo. Vai, ele tem um padaria no Brasil, vamos falar o José brasileiro, para a gente colocar um brasileiro no meio da conversa. Ele está vindo do Brasil através de um L1. As duas padarias são idênticas, os vistos vão pedir aí investimentos mais ou menos semelhantes, mas o José vai abrir num lugar que é um pouco mais caro do que o Manuel. O José tem três filhos, o Manuel tem um só. Então, assim, são coisas que mudam muito, são números que mudam muito, e você não pode pensar micro, você não pode pensar só no seu processo, você tem que pensar no seu processo, em você, na família, é tudo, parece uma cebola, eu brinco com as pessoas, parece uma cebola. Você vai tirando as camadas dela até chegar no núcleo, que é onde realmente a gente vai conseguir estruturar tudo para que as outras camadas fiquem presas. Então, pensem sempre nisso quando vocês forem. Não existe um número, existe uma característica individual que precisa ser estudada de cada uma das pessoas.